Será que você tá bem? Perdida na noitada com novos amigos Será que não queria estar aqui comigo? Será que esqueceu dos meus carinhos? Será que você tá bem? Com sorriso na cara e chorando por dentro Hoje aqui no primeiro dia de festa, o camarote mais badalado Com grandes prefeitos, autoridades, vereadores e muito mais Grandes empresários Hoje o grande anfitrião Chinelo Em nome dessa empresa maravilhosa Chin Chinelo Senepol Como é que tá o coração? Como é que tá a alma? O que você tem, o que você prevê aí, antecede Do primeiro dia até o último dia de festa? Vaguinho, primeiro queria agradecer imensamente A oportunidade que você me dá nesse momento Assim, é pra nós um sonho, né? Que a gente gosta, é diferente A gente vibra muito com isso A gente adora tudo que a gente faz A gente faz com carinho, com prazer Eu acho que todas as coisas devem ser assim E a gente vai assim, se emocionando, né? Porque é legal É, você fazer um investimento desse E você ter todo mundo aí, né? Prestigiando Você poder dar pra população carente É, aquela comunidade mais pobre Você poder dar um show de qualidade desse Como Carreira e Gapatai Tem você aqui, que é um astro da televisão Eu vi Eu que agradeço Porque eu saí com você ali no meio do povo E eu vi o quanto você é querido aqui também Você já me dá uma moralzinha também Então assim, muito legal Expectativas são as melhores possíveis Nós estamos acreditando muito no sucesso da festa Porque tudo aqui foi feito com muito carinho Com muito amor Pra gente agradar Se não tentar agradar todo mundo Mas uma boa parcela da nossa população Da nossa região E de todos os convidados Que nos honra com a presença E certamente tá chegando muita gente ainda E vai chegar muita gente E é muito importante Então é só alegria Então vamos combinar A gente bebe e chora junto na mesa de um rato Começando hoje O mega de um show Carreira e Gapatai As portões abertas Até sábado O que a prefeita aí tá pensando Que vai acontecer até sábado Bom, eu imagino Que toda a região Irá estar em Clementina Nesses quatro dias de festa E estamos contando com todos Com certeza E os agradecimentos Sem sombra de dúvida Ao Chinelo A um grande parceiro nosso E a todo o comércio de Clementina E os nossos colaboradores A essa festa A você Obrigado Que faz parte E é uma honra De receber em nosso município Primeiramente prefeita Do motivo de estar aqui hoje A ela Toda a sua equipe Parabéns também O Chinelo Que é um dos patrocinadores Que tá ajudando Na festa de peão E que Deus abençoe Que todos esses dias aí de festa Seja um grande sucesso Meu filho é peão Vai montar aí hoje Matheus Serafim E eu queria desejar Em nome do Matheus Serafim A todos os peões Uma boa sorte E que eles possam fazer Uma boa montaria E que eles possam fazer